OI SACULEJA O arroz era tão grande no meio do troço Que até tava com medo de quebrar Meus ossos, saculeja, saculeja, saculeja o trem Oi saculeja, saculeja, nesse vai e vem Oi saculeja, saculeja, saculeja o trem Oi saculeja, saculeja, nesse vai e vem Porém toda desgraça um dia tem seu fim Chegou uma que a boca encostou em mim Fiquei gostando tanto do saculejado Que não acreditei que o tempo tava parado Oi saculeja, saculeja, saculeja o trem O saculeja, saculeja, nesse vai e vem Oi saculeja, saculeja, saculeja o trem O saculeja, saculeja, nesse vai e vem Não tendo mais candeira, viajei de pé Pensando em marmanjo, menino e mulher O arroz era tão grande no meio do troço Que até tava com medo de quebrar meus ossos Saculejo, 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 trem Oi saculejo, 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 nesse vai e vem Oi saculejo, 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 vem O saculejo, saculejo, nesse vai e vem Fora em toda desgraça, o dia fez e o fim Chegou uma cabocla e encostou em mim Fiquei gostando tanto do saculejado Que eu não acreditei que você tava parado Oi saculejo, 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 vem O saculejo, 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 nesse vai e vem Oi saculejo, 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 vem Oi saculejo, saculejo, nesse vai e vem Não tendo mais candeira, viajei de pé Pensando em marmanjo, menino e mulher O arroz era tão grande no meio do troço Que até tava com medo de quebrar Meu nosso saculejo, 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 saculejo O trem, saculejo, 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 nesse vai e vem Oi saculejo, 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 vem Oi saculejo, saculejo, nesse vai e vem Fora em toda desgraça, o dia fez e o fim Chegou uma cabocla e encostou em mim Fiquei gostando tanto do saculejado Que não acreditei que você tava parado Ô cidadão, viagem do trem, tá bom? Saculejo